Olá pessoal, eu sou a professora Ana Patrícia Risse e hoje nós apresentaremos para vocês uma aula prática sobre reanimação cardiorrespiratória cerebral. A intenção é mostrarmos o ABCD primário dessa abordagem e dando ênfase que a necessidade de nós fazermos uma reanimação é pensarmos na recuperação cerebral e mantivermos, deixarmos vivo esse sujeito. Não estamos pensando numa pessoa que tenha sofrido um acidente e que possa ter uma lesão de coluna cervical. Estamos pensando numa pessoa que tenha tido uma parada cardiorrespiratória súbita e ela teve algum dia como se fosse um desmaio. Então o primeiro passo que nós damos é em relação a acessar a responsividade desse sujeito. Como nós fazemos isso? Tocamos os ombros da pessoa e fazemos um leve movimento para tentarmos acordá-la. Então, senhor, o senhor está bem? Esse é o questionamento. O senhor está bem? Se essa pessoa não nos responder, a primeira coisa que fazemos após essa execução é chamarmos por ajuda. E isso em todos os protocolos internacionais colocam essa situação. Primeiro pedimos ajuda. Porque se essa reanimação, se essa pessoa estiver realmente em parada cardiorrespiratória, nós necessitamos de um suporte avançado. E quanto mais rápido esse suporte avançado chegar, mais rápido essa pessoa poderá ter tido uma abordagem melhor, uma oxigenação melhor e com isso preservarmos o cérebro dessa pessoa. Fazemos então aquele movimento. O senhor está bem? O senhor está bem? Ninguém respondeu? Chamamos por ajuda. O mais rápido possível. Pode ser o SEAT, o resgate, ambulância, dependendo da localidade onde você está, deve ter um serviço médico de emergência e um serviço avançado de emergência. O próximo passo é nós deixarmos a pessoa num decúbito dorsal horizontal. O que é isso? Numa superfície lisa e reta e dura. Então, se a pessoa estiver sentada, nós colocamos no chão. Se ela estiver numa cama, deixamos ela em decúbito reto. Se ela estiver num ambiente hospitalar. Se não, de preferência, colocarmos uma tábua sobre o tórax dessa pessoa. O importante é que ela esteja num decúbito dorsal. Quando eu faço abertura de vias aéreas, o primeiro passo que eu devo fazer é abaixar o meu rosto próximo à boca do sujeito. Quando eu abaixo o meu rosto e olho para o tórax, eu estou percebendo se ele não faz nenhuma movimentação, se não tem nenhum ar exalado e eu não sinto nenhum ar exalado. Então, é ver, ouvir e sentir algum ar exalado. Não consegui ver nada disso e olhei adentro da boca do sujeito e percebi que não tem nada obstruindo. Então, eu acabo de fazer o diagnóstico de parada respiratória. Como que é o diagnóstico? A abertura de vias aéreas, ver, ouvir e sentir. Eu não senti nada, não ouvi nada e nem vi nenhuma expansão torácica. Então, eu acabei de fazer o diagnóstico de parada respiratória. O próximo passo é eu, mantendo a abertura de vias aéreas, fechar as narinas, ocluir as narinas do sujeito e fazer a ventilação boca a boca. Como que eu faço? Não preciso hiperinsuflar os meus pulmões. Simplesmente, eu respiro normalmente e exalo o ar dentro da boca do sujeito, fazendo esse movimento. Acabei de fazer esse movimento, reparo durante a movimentação se existe a expansibilidade torácica. Fiz uma vez, existiu a expansibilidade. Faço mais uma vez para ter certeza que esse procedimento está correto e que as vias aéreas estão liberadas. O que eu pretendo com isso? Ter certeza que esse pulmão está liberado. Esse é um passo que, se eu tiver mais uma pessoa junto comigo, ela não vai deixar de fazer mais as ventilações. Continuam sendo feitas as ventilações, lembrando que com essa região da minha mão, eu elevo a cabeça do sujeito, fecho as narinas e com outros dois dedos eu elevo a mandíbula. Simplesmente segurando nos ossos do queixo do paciente. Essa posição não sairá mais daqui. Outro passo que eu devo fazer é verificar se existe pulsação. Como eu faço isso? Com os dois dedos eu vejo região de carótida, por onde passa a artéria carótida. Pode ser tanto de um lado quanto do outro, preferencialmente o lado em que eu estou. Quando eu verifico a carótida e procuro por alguma pulsação, eu aguardo de 5 a 10 segundos. Então, eu tenho que esperar de 5 a 10 segundos, ver se eu não sinto nenhuma pulsação. Não sentindo isso, eu acabei de fazer o diagnóstico de parada cardíaca. Então, nós temos um paciente que não está respirando e que não está tendo movimentos cardíacos. Nós resolvemos inicialmente a situação da respiração quando eu ventilo. E como que eu vou resolver o problema da parada cardíaca? Eu vou posicionar-me, posicionar-me ao lado do paciente. Vou procurar pela ponta do externo, o externo, esse osso que encontra-se na parte anterior do tórax. E eu posso encontrá-lo através dos arcos costais até chegar a esse limite. Ou eu posso vir mesmo pelo externo e encontrar esse osso. Localizei a ponta do osso? Então, eu posiciono a minha mão, encontrei a ponta, dois dedos acima e vou usar essa região, região hipotenar da mão. Coloco essa mão sobre o tórax do sujeito e a minha posição deve ser essa, sobre o tórax. Posiciono com o braço reto, uma mão sobre a outra, depende da vontade e da facilidade de cada um. E vou fazer massagem cardíaca. Essa massagem cardíaca deverá ser feita sempre sobre o paciente, nunca na lateral do paciente. Quando eu faço esses movimentos, eu perco a minha força com muita facilidade. E quando eu estou sobre o tórax, eu fico com os braços distendidos e uso todo o peso do meu tórax para fazer essa massagem. Então, agora, se eu estiver sozinho, eu vou fazer o quê? 30 movimentos de massagem cardíaca e duas ventilações. Isso é preconizado internacionalmente. Então, posiciono a minha mão, faço 30 movimentos cardíacos. 30 movimentos. Qual é a frequência? De 80 a 100 movimentos por minuto. Eu preciso manter a mesma movimentação que esse coração tinha anteriormente. Mais uma coisa. Quanto eu aprofundo? Vai depender do tórax do indivíduo. Mas é de 3 a 5 centímetros que eu devo aprofundar essa massagem. Então, eu vou fazer 30 massagens, numa frequência de 80 a 100 batimentos por minuto. Volto aqui, elevo, faço abertura de vias aéreas, fecho as narinas. Volto para cá, posiciono 30 movimentos. Esses ciclos devem ser realizados a cada 4 vezes completos e depois eu verifico o pulso do paciente. E até chegar um suporte avançado. Se eu estiver com mais uma pessoa comigo, eu faço só os movimentos cardíacos, a massagem cardíaca e a outra pessoa faz a ventilação. Então, nós fizemos A, abertura de vias aéreas, B, boca a boca e C, massagem cardíaca de circulação. O D, nós trabalhamos o D como desfibrilação precoce. E a desfibrilação precoce, ainda no Brasil, nós precisamos de suporte avançado. A desfibrilação, ela é realizada com um aparelho automático e é um aparelho portátil, onde nós colocamos adesivos sobre o tórax do paciente e ele verifica se o paciente está fazendo fibrilação ventricular. Se ele tiver, esse mesmo aparelho vai desfibrilar, descarregar uma energia que vai fazer com que o sujeito retorne aos batimentos normais. Toda reanimação cardiorrespiratória, ela tem o objetivo de ventilar o cérebro do paciente. Nós sabemos que depois de três minutos de falta de circulação cerebral, existe a morte das células, dos neurônios. Então, é muito importante que quando você presenciar ou presenciar ou for chamado para um atendimento de reanimação, que esses procedimentos sejam realizados. Então, lembrando do ABC, abertura de vias aéreas, o B de boca a boca, fechando, ocluindo as narinas e mantendo a abertura de vias aéreas e o C de circulação, que são as massagens. Então, se atentem a esses pontos. Sempre ventilar o paciente com a abertura de vias aéreas, com a extensão do pescoço e todas as vezes que for fazer a massagem cardiorrespiratória, os braços devem estar retos, um ângulo de 90 graus sobre o tórax do paciente. Eu posso estar tanto ajoelhado quanto posso estar em pé ao lado do paciente. Isso vai se repetindo, esses ciclos se repetem até a chegada de um suporte avançado ou até da recuperação desse paciente que acabou de ter uma parada cardíaca. Muito obrigada a vocês. Até uma próxima oportunidade. Acesse abaixo para mais informações sobre o curso. Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.